Beleza, tá boa né, tá boazinha, eu quase não mexo a mão, vocês viram aí né, agora galera, esse aqui é o Panda Mouse Pro, tá, é um videozinho que eu tô fazendo aqui, depois eu vou trazer essa configuração e a Sense que eu tô utilizando, tá, primeiro eu queria só mostrar pra vocês o que tá funcionando, vou aqui um gladiador, vou baixar aqui um pouco o volume que tá muito alto aqui, então esse aqui é o Panda Mouse Pro, versão comprada da Play Store, tá, não é a versão baixada da internet aí, ativada com ativador, essa aqui é a versão paga da Play Store, por isso que eu, cara, eu recomendo muito que você compre, Ah, não tenho grana, mano, mas compensa, cara, compensa, porque você não vai sofrer com aquele problemão, Sério, gente, o que que tá acontecendo com o Free Fire? Só dá peito, é boot. Olha aí, viu? Ele foi querer segurar, comecei a segurar, caralho. O puto carinho, ficou putinho, velho. Olha, o cara escolheu, mano. E olha que eu tô, 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 tô jogando cartelinha aqui, não tô jogando, não é aquela grande? Ah, tá limpa. Ah, tá limpa aí. Nossa, buguei feio. O cara tá fugindo pra caramba, mano. É ruim pra caramba os caras, assim, fugindo. É ruim demais, bicho, com esses caras que ficam fugindo, cara. Esse cara tá quieto, bicho, não ruxa. Eu não vou ruxar de bocão pra ele ficar lá atrás da caixinha lá esperando ruxar, né? O cara, o cara fica fugindo, tá ruim demais. Rapaz, o Moreno tá ignorando pra caramba. O que é isso, Moreno? Tá com a bagaceira. Olha o gelo, ele não saiu, velho. Olha o cara, já se escondeu. Olha o cara, já se escondeu. Oi. Fui meio cegueta ali pra cima dele, mas consegui ali. Olha lá, já tá aqui em cima já. Olha só. É boot. Caralho, o cara trepadou. Parece que é macaco, porra. Fica subindo estranho. E aí? E aí? E aí? Oh, peguei sem querer. Aquele tiro como é que não pegou nele, velho. Nossa, ficou só a grossa, perru. O que é isso? O cara tá lá no fundão já, ó. Putz, a câmera ficou torta. E morreu. Aí, ganhei. Bem, galera. Então, como prometido, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A configuração que eu tô usando. Eita, tá alto aqui. Deixa eu baixar o volume aqui do Panda aqui, que tá muito alto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a configuração que eu tô usando aqui no Panda, tá? Minha Sense. Eu tô utilizando esse Rude aqui, só que o Rude não voga tanto, né? O meu Q, ele tá bem aqui, tá? No caso, meu botão de suspender, eu coloquei ele aqui nessa região, tá? E aí, aqui, ó, nas configurações agora, ó como é que eu tô utilizando, tá? Na sensibilidade X, que é pros lados, eu tô utilizando 34. E no Y, eu tô usando 56, beleza? E aqui, eu tô com isso aqui ativado também, tá? Que é usando o POV de taxa de atualização nativa, que vai pra sensibilidade do meu mouse. Outra coisa. Aqui, galera, tá? Nos mapeamento, tá aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora aqui. Deixa eu voltar aqui de novo aqui no ponto pra aparecer aqui, ó. Nessa tecla aqui, daqui, tá? Ele tá aqui, ó, 34, 56, tá? Não tem atalho pra ativar ela e o POV, beleza? Ok, nessa daqui, né? Aqui. Aqui no direcional, tá? Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Tá? Segura o modo pressionado, tá desligado. Segura o pressionado pra executar rapidamente. Isso aqui, galera, aparece você clicando nessa engrenagemzinha aqui, tá? Clicando na engrenagem, aparece aquilo ali. No botão de tiro, que é esse aqui, tá? Ele tá assim também, ó. Padrãozão, tá? Então, esse aqui é a configuração que eu tô utilizando aqui no Panda. Aqui dentro do jogo, galera, eu tô utilizando o gráfico, tá? No padrão, tá? E a sensibilidade tá assim, ó. 91, 92, 69, 67, 56, 41, tá? Então, tá muito diferente, não, tá? Deixei padrão assim. Aquela ali é a Sense que eu uso no normal, tá? Quando eu tô usando aqui na tela mesmo. E é mesmo permanecer a sensibilidade aqui pro Panda. E deu certo, mano. Tá dando bom essa daqui. Bem, galera, então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.